Olá, bem-vindos à Rede Previdência. Estamos começando mais um Previdência Hoje em 10 Minutos. Eu, Elisiane Guerin, quarta-feira estou aqui novamente com vocês e hoje eu vou trazer três notícias. Vamos falar aí hoje sobre uma notícia que andou circulando nas redes sociais, principalmente TikTok, sobre cortes nos benefícios previdenciários. Pegando o gancho disso, vou falar ainda sobre cortes, vou falar um pouco sobre o Bolsa Família e o Cadastro Único e na sequência eu vou trazer uma notícia de invasão no sistema por um hacker, uma invasão do sistema do INSS. Vou trazer essas notícias com detalhes aí para vocês, para esclarecer, principalmente essas primeiras notícias que estão circulando, para trazer um esclarecimento para quem está acompanhando e está preocupado com essa situação. Bom, antes de falar das notícias, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Rede Previdência para você estar sempre atualizado com as notícias e conteúdos previdenciários que a gente traz por aqui. No Instagram, arroba Rede Previdência. Se quiser mandar suas dúvidas, deixar os seus comentários abaixo desse vídeo ou no Instagram. Pode mandar no meu Instagram também, arroba Liziane Guerin. Se você gostar, deixe seu like nesse vídeo e compartilha também com alguém que as notícias que eu trago hoje possam interessar. Vamos iniciar então pela notícia que eu falei para vocês. Está circulando na internet, principalmente no aplicativo TikTok. A notícia de que o presidente do Brasil, o presidente Lula, suspenderia mais de um milhão de benefícios. Isso aí circulou, assustou algumas pessoas, existe um vídeo com algumas imagens. E aí, essa notícia é bom eu trazer a fonte aqui, que o portal UOL foi checar essas informações, que ele estaria falando que faria o corte na Previdência de muitos benefícios e etc. Então, as imagens mostram vídeos do presidente de Lula conversando com jornalistas, mas tem uma pessoa que narra o que ele estaria falando. Bom, o levantamento dessas informações pelo portal que eu mencionei, fala que essa notícia não é verídica e entrou em contato com o Ministério da Previdência Social para se verificar essa situação, o que foi negado pelo Ministério. Mas, fora essa negativa, dizendo que não haverá cortes, se deixou claro que pode sim haver cortes, mas relacionados a outros benefícios, que seria aí relacionado ao Bolsa Família, fazendo uma verificação daí pelo Cadastro Único. E aí, seguindo, gente, falando aí sobre possíveis cortes na Previdência Social, de maneira geral, essa primeira notícia é falar que não haverá cortes. No entanto, falando aí do benefício do Bolsa Família, vou falar de um pronunciamento da Ministra do Planejamento, que diz o seguinte, que até 2024, o desafio é melhorar a qualidade do gasto público, e que foram bloqueados 1,2 milhões de cadastros do Bolsa Família por suspeitar que beneficiários mentiram ao dizer que moravam sós. O que acontece? O Bolsa Família precisa dessa atualização do Cadastro Único, ou Cade Único, como a gente costuma ouvir por aí. E aí ela fala que essa redução pode gerar, pode reduzir as despesas do governo em até 7 bilhões por ano, que é o que afirmou, então, a Ministra do Planejamento, Simone Tebet. E ela diz o seguinte, estamos revendo o Cadastro Único, não para fazer uma economia, mas para ver quem está no cadastro que não tem direito. Claro que a gente sabe que tem muita gente aí que fralda informações para receber, ou até mesmo, que segundo ela, é o que buscam pessoas que vivem, que têm renda, mas de uma maneira totalmente informal, que não pode ser verificada, e aí recebem esse benefício. Então, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o governo identificou indícios de irregularidades em 2,5 milhões de beneficiários do INSS. E a ideia, então, seria reduzir esses custos, e a meta disso é até o ano que vem. E essas verificações já iniciaram o Cadastro Único, iniciaram em março e continuam até dezembro desse ano. Por fim, quero falar de uma notícia sobre a invasão no sistema do INSS por alguns hackers. O que aconteceu? Um grupo de hackers conseguiu entrar no sistema do INSS. Na verdade, a notícia traz que foram hackers, mas na sequência, fala que, de alguma maneira, essas pessoas conseguiram uma senha de acesso de um servidor do INSS, a matrícula de um servidor do INSS. E aí, o que aconteceu foi que eles acabaram concedendo diversos benefícios para diversas pessoas de auxílio-reclusão. Os benefícios referidos foram de auxílio-reclusão. E, segundo as informações da polícia, cinco pessoas já foram presas na capital paraense, em Belém. E tentaram, que estavam tentando sacar o dinheiro, que não era devido, o dinheiro desse benefício, realizado devido a uma fraude. Então, a quadrilha conseguiu o número de matrícula e senha de um dos servidores. Então, eu não sei, a notícia veio de maneira um pouco incompleta, que não se sabe de que forma que eles fizeram essas concessões. Porque a senha e todo o acesso, eles conseguiram com um servidor. Então, assim, diversas pessoas foram presas e ainda existem pessoas que estão sendo investigadas por uma série de crimes, como estelionato e organização criminosa. E os agentes da Polícia Federal que aprenderam celulares que estavam com essas pessoas, a fim de investigar e encontrar todos os envolvidos nessa fraude. Muito obrigada mais uma vez a todos que estão acompanhando todos os dias aqui, às 18 horas, o Previdência Hoje em 10 minutos e o canal da Rede Previdência. Até semana que vem, que eu trago novas notícias para vocês. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.